Bom, minha gente, o cenário cultural, sobretudo na música aqui em Linhares, continua bastante aquecido, bastante movimentado. Prova disso foi o Festival de Blues que ocorreu no último sábado na Praça 22 de Agosto. Um bom público compareceu a esse evento, organizado pela Secretaria de Cultura em parceria com artistas da região. Para falar sobre esse evento e sobre outros que virão, está conosco o assessor especial de cultura da Prefeitura de Linhares, Urbano Dávila. Tudo bem, Urbano? Tudo bom. Bom, essa parceria do poder público com os artistas dá certo sempre, né? Com certeza. Inclusive, eu estive na frente da Secretaria de Cultura, como secretário, alguns meses e o início do trabalho foi esse. Foi cadastrando os artistas e conhecendo, na verdade, o que é que Linhares tinha de diversidade. Foi, em 15 dias, a gente organizou aquela virada cultural, onde a gente pôde, nossa, quantos artistas, quantos artistas, olha que diversidade, quanta gente boa em Linhares. Então, a partir dali, começamos o nosso trabalho. Pois é, interessante. Linhares realmente é uma situação à parte, assim, a gente vê que tem talentos, a todo momento surgem novos talentos, né? E prova disso foi um sucesso desse evento do último sábado, né? Então, a Chubbs Blues Band, eu conheci lá nessa ação cultural que a gente desenvolveu, a virada, né? E logo depois, fizemos o Rock Garage e conhecemos o Vapor Mercúrio. Gente, eu falei, nossa, esse pessoal é fenomenal. Tem que mostrar essa gente. Tem que mostrar e no decorrer, tivemos algumas conversas e eles começaram a aparecer fora daqui de Linhares. Falei, não, vamos sentar, nos reunimos com eles, vamos fazer um evento aqui, valorizando o estilo e tal. E, graças a Deus, o público abraçou, várias pessoas nos ajudaram e, poxa, feliz com o sucesso. É, eu achei interessante também o público lá bem eclético também, né, Romano? Tinha pessoas de mais idade, adolescentes, é uma mistura boa, né? Eu acho assim que nós temos público para tudo, para todo tipo de cultura, todos os segmentos culturais, toda a diversidade musical também. Agora, tem que ter a atitude de fazer, né? A gente só vai perceber isso quando faz, entendeu? Então, assim, a força de vontade foi grande, a união foi grande e aí tem acontecido esse tipo de ações, como o Festival de Quadrilha, que foi bacana também, a Virada Cultural, entre vários outros que a gente fez. E todos eles, teve um grande público, né? Teve um grande público, o Festival de Dança também, Cultura do Asfalto com Dança lá no Interlagos. Enfim, precisamos fazer, né? Que público tem, tem gente para prestigiar e a cultura, assim, quando a gente trata, a cultura popular, eu falo, a gente tem que pensar em cultura como geração de emprego e renda, inclusão social e manifestação da identidade do povo. Sem dúvida, né? E o Linharense tem realmente uma coisa, assim, especial, né? A gente está falando da música, mas é claro que em outras artes também. Agora, Urbano, além dessa... Bom, essa foi a primeira edição do Festival de Blues. É óbvio que outras devem ocorrer. Eu sou uma pessoa que, assim, como eu vivo de música, né? Tenho 25 anos de música e a gente vai aprendendo com o tempo. Eu vim de Salvador, né? Moro aqui há bastante tempo. Aliás, esses quase 25 anos de música foram dentro aqui do Estado. Pois é. Antes da entrevista, desculpe, eu estava até brincando. Eu falo, bom, Urbano não fica velho, né? Porque eu, muito jovem, já curtia muito a banda Uê. A banda Uê que você fez parte durante muitos anos. Uma época que ficou sediada em Nova Venece, a minha cidade ali pertinho, né? Então, foi há muitos shows, né? Mas, na verdade, você começou muito cedo também, né, Omar? Inclusive, me despedi da banda Uê agora no Carnaval, né? Foi a despedida. Foi a despedida da banda. Na verdade, a banda continua, mas eu estou com outro projeto, que é o Sambolada. Entendi, entendi. A galera vai tocando a banda em frente aí. Vai tocar, vai tocar. Bacana. Urbano, além do primeiro Festival de Blues, nós temos outros eventos ainda para acontecer esse ano. Inclusive, o Festival de Garagens, que era para ser o ano passado, foi adiado, né? Na verdade, era para ser agora em janeiro, né? Nós começamos que o Festival de Banda de Garagens, ele é um pouquinho complexo, né? Porque ele envolveu a questão da internet, do Facebook, da votação. Nós tivemos mais de 100 bandas inscritas. Cara, assim, uma coisa assim que já começou, é outra coisa. A gente fica muito emocionado com certas situações, né? Porque nunca teve. A gente começa plantando uma sementinha, mas... Exemplo do Festival de Blues, o Festival de Banda de Garagens começou grande. Andamos pesquisando aí os outros festivais e... O número de inscrição foi muito grande para o Festival de Banda de Garagens em povoação. Só que aí veio a questão da lama, né? A gente não podia chegar e trazer os turistas para cá com lama, com tudo. Tinha que preparar a cidade. O Festival de Desastre e do Rio Doce. Mas já foram classificadas 30 bandas, as bandas mais votadas pelo público. O festival está sendo preparado para acontecer no final de junho e início de julho. Agora já tem o local para... É a povoação. É a povoação. É a povoação. É a povoação, o festival... A povoação ganhou esse festival. Que legal. Eles pediram um produto para levar para lá. Eu acho que a povoação... Até o próprio Linharense tem muita gente que não conhece a beleza de povoação. A povoação tem mais de 10 lagoas. É uma vila maravilhosa. Nossa senhora. É muito bacana. Tem uma cultura bacana. Folia de Reis, Congo, as tartarugas, a praia, a onda. A povoação é bacana. Pois é. E merecia, né? Pois é. É uma atração que vem fora do verão, né? Vem exatamente no inverno. Vamos estar no inverno. Algo diferente para nós aqui, né? Vai ser legal porque o pessoal vai conhecer povoação e de repente, é exemplo até de Itaúnas, né? Que tem um festival de forró. Também é no mês de julho, né? Nessa época. Eu acho que pode se tornar tipo uma capital das bandas alternativas, né? Quem sabe, né? Futuramente. Com certeza. Bom, que legal. Prova também do talento, né? Da efervescência, da diversidade musical aqui em Linhares foi o Carnaval, feito praticamente por bandas linharenses, né? O Carnaval e o verão como um todo. Todas as atrações de Pontal, Regência e Povoação, né? Linhares é muito rica. Como eu falei, a cultura é muito rica. A diversidade é muito grande. A Virada provou isso. Mais de 600, 700 artistas. E a música, ela vem de muito tempo. As bandas de Linhares, elas são atração em várias praias. Vamos falar, as bandas mais populares, de sertanejo, de axé e tal. São atração em várias praias. E merecia realmente, a gente sabe que a crise pegou todo mundo. Mas assim, provou, né? A crise, ela teve o seu lado bom que só pôde fazer com o pessoal daqui. E a prata da casa foi e deu o recado, rapaz. O verão todo, a gente teve na quarta-feira o Luau, também que foi uma outra atração. Realmente, as atrações mostraram que foram competentes para cumprir todo o calendário de janeiro, que é um calendário puxado, e o Carnaval, né? Com certeza. O público entendeu e foi lá para prestigiar, não só Pontal, mas Regência. Foi bacana o Carnaval. Eu tive o prazer de fazer um... até de tocar também Regência. Já numa particularidade, Regência já é um pouco diferente, né? Regência teve um Carnaval com a Fubica e uma empresa patrocinou uma parte do Carnaval. E foi muito bacana o Carnaval. Foi, nossa, que legal. E povoação também. Então, assim, Linhares é grande, Linhares tem muita coisa bacana e tem muita artista que com certeza vai dar conta do recado, como foi o Linhares em Blues Fashion. Que bacana. Só para a gente já, indo para o fim da entrevista, aqui, Urbano, como é que você viu aí, por exemplo, essa participação do Elias Wagner, um artista nosso aqui também, nesse DVD de 40 anos do cantor Amado Batista? Sucesso, né? Eu vou confessar a você que eu... Quando eu cliquei ali na apresentação, me arrepiei, a lágrima até desceu. Gente, é perfeito. Olha, você vê que é a batalha do artista, né? Acho que você não desiste do seu sonho, não, que você vai chegar lá. Você vê como é que está o alemão, o forró arrebentando aí fora, o Elias Wagner aí hoje com uma participação... O Felipe Fantin. O Felipe Fantin, que está assim, foi recentemente em grandes programas. Então, assim, com certeza, a gente está vendo aí, cada dia que passa, nossos artistas aí ganhando o mercado nacional. Isso é muito bacana. A gente tem que fazer o papel, enquanto gestor de cultura, gestor de turismo, de incentivar e cada vez mais é colocar a prata da casa em cena, porque, como eu falei, é geração de emprego e renda, é inclusão social, é manifestação da identidade de um povo. E o próprio nome da cidade, do município, que vai sendo levado aos poucos, é levado o Brasil afora e o mundo afora, né? Isso aí. Quero agradecer muito a presença aqui do assessor especial de cultura, Urbano Dávila, pelas informações. Vamos aguardar o festival de inverno, esse festival de bandas de garagem lá em povoação. Certamente vai ser um grande evento. E, mais uma vez, obrigado pela presença, Urbano. Eu agradeço. Queria parabenizar mais uma vez as duas bandas, Chubbs, Bruce Blend e a... É, deu um show, um grande show lá. E dizer que tem muita coisa, mais para frente a gente vai voltar aqui, né? Tem muita coisa ainda para acontecer e com força de vontade e com carinho vai acontecer. Tá, Jói. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Bom, eu comecei com o Urbano Dávila, assessor especial de cultura da Prefeitura de Linhares, falando dos eventos culturais aqui da região. Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você pode nos ajudar a fazer no nosso telejornal, enviando sua sugestão para o e-mail que aparece aí, ó, pautalinhares.com Veja o nosso conteúdo, deixe também sua mensagem, um recadinho, lá nas redes sociais, no facebook.com.br tvsinlinhares ou direto, vendo os nossos vídeos e reportagens no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom começo de semana, hein? Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música